Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Glórias Carpe Biscuit. E hoje eu vim trazer pra vocês essa belezinha aqui. Há algum tempo eu postei a Abelinha e a Joaninha no Facebook, todo mundo gostou muito. E hoje eu vim trazer pra vocês, tá bom? Então deixa eu começar o vídeo pra enrolar muito, né? Senão vocês me matam. Então vamos lá. O vidro que eu usei é um potezinho de seleta de legumes, que eu uso muito aqui em casa. E a tampinha vem assim, tá? Tirei a tampinha, lavei bem o pote, guardei ali, separei e encapei a tampinha. Como é que ela vai encapei a tampinha? Ela vai ficar assim. Bom, eu encapei, botei a massa, cobri de massa, verde folha, com um pouquinho de branco. E passei esse trem aqui, ó. E fiz assim, ó. Tá até meio úmida ainda, ó. E fiz assim nela todinha, reservei. Pronto. Aqui o potinho tá pronto. E essa parte aqui da frente, ó, tá vendo? Eu cortei uma tag, tem vários modelinhos de tag, vários modelinhos de cortadores por aí. Cortei uma tagzinha, fiz uma texturazinha com um rolinho de textura. Escrevi balas, tá? Aqui botei uma florzinha. Bom, o que eu vou ensinar a vocês é o bichinho, tá? No caso aqui, eu vou ensinar a joaninha. Aqui é a abelhinha, eu vou ensinar a joaninha. Eu não tenho a joaninha aqui, porque graças a Deus eu vendi. Tá bom? Então, vamos lá. Pro corpinho da joaninha... Deixa eu pegar minhas anotações. Pro corpinho da joaninha... São 19 gramas. Eu já tenho ela praticamente montada ali, tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui, pra depois montar aquela que tá mais sequinha. Joaninha. Ah, esqueci de falar. É... O corpo é 19 gramas de massa preta. Pastel, eu, né? Ó, sova bem a massinha. Essa aqui tá até meio... Já meio ressecada. Faz a bolinha bem redondinha. Ó, bem lisinha, sem grumzinho, sem marcação, sem nada. Ó. Coloco... Deixa eu abaixar aqui, pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, coloco na mesa. E pego um pouquinho... Aqui, assim, ó. Do meio pra frente, um pouquinho. E faço assim, e giro. Ó. Ela vai ficar igual uma perinha, tá vendo? Ó. Assim. Assim, de frente. Aqui, tá de frente. Você vai vir aqui, vai fazer assim. Dá uma achatadinha aqui, assim. E o corpinho fica assim. Então... Aí, eu pego um boleadorzinho. Vem aqui, né? Boto na mesa, conforme... Vou virar pra vocês. E aí, você vê. E faço assim, com o boleador aqui, de um lado. E... Do outro. Pra saber onde eu vou botar as perninhas. Bom? Ó. E vou reservar. Pra cabecinha. Fiz o corpinho primeiro, porque o corpinho é... Demora mais a secar, né? Pra cabecinha. Pra cabecinha. São 20 gramas. 20? Eita. 16 gramas de massa. Com uma bolinha de 25. Vou usar molde. Pra fazer a cabecinha. Pode fazer a mão. Pode fazer qualquer outro molde. Tá bom? Fiz uma bolinha. Coloquei no molde. Achatei. Peguei a bolinha pra parte mais de cima da cabeça. E... Enfiei no molde. Vou puxar essa massa pra cima. E cobrir a cabeça. Ok? Vou tirar a cabecinha. Tá vendo? Opa! Saiu uma amassadinha aqui. Ela sai praticamente... Cadê meu... Oh, oh. Carta aqui, ó. Ó. Deu uma amassadinha aqui. Não tem problema. Ó. Pra alisar. Tirar essas rebarbas. Deixar o mais lisinho possível. Tá bom? Tá bom? Vou vir com o marcador de boca. Esse aqui eu não sei, gente. Eu comprei no Mapdart. Esse aqui eu não sei que tamanho que é isso, não. Esse aqui é bem grandinho. Vou centralizar aqui e vou marcar. Centralizei. Eu dou uma fechadinha. Pra quando ele secar não abrir muito, entendeu? Eu faço uma marquinha aqui no meio. Que é onde eu vou botar o meu narizinho. Ok? E vou pôr um olhinho adesivo. Vou usar um olhinho bem miudinho. Deixa eu ver que cor. Vou pôr esse azulzinho mesmo. Minha joaninha tem olho azul. Agora que são elas. Costumo borrar tudo, mas vamos lá. Vou pegar com uma pinça. Vou sentar, botar aqui onde eu quero. E colocar. Tá vendo? O trem grudou na mão. Aí. Jesus. Tá. Tirei. Duas horas depois eu tirei. E vou colocar o outro olhinho do outro lado. Ai, bosta na água. Sai, bomba. Grudou na pinça. Eita lasqueira. Vamos lá. Tentar com a mão. Ui. Gente, vocês assistiram o vídeo do... Das... Das... Do duendezinho. Gostaram? Eu amei. Eu amei. Gostei de fazer. Gostei de como ficou. Ó. Ok? Eu já tenho uma mais sequinha ali. Tá bom? Espeto o palitinho. E ponho pra secar. Ponho pra secar. Ai, é aqui, ó. Já tem uma aqui prontinha. Vou fazer uma bolinha preta. Pra colocar aqui. Cadê? Cadê a bolinha preta? Aqui. A cola. A colinha. A colinha. Vamos fazer uma bolinha. Aqui. Ui. 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 Que bonitinha. Tá chegando lindinha. Ó. Vou dar uma secadinha aqui. Enquanto ela dá uma secadinha. Pra depois eu botar. Cobrir a cabecinha. Eu vou fazer as pernas. Vamos fazer. Eu vou fazer umazinha só. Porque eu já tenho as duas prontas ali. Tá bom? A perna. As perninhas são oito gramas e meia. Solva bem. Faz uma bolinha. Coloca na mesa. E faz isso aqui, ó. Um pouquinho mais pra trás também. Ó. Ui. Tá tudo caindo da minha mão hoje. E alisa. E ajeita. Ok? Vai ficar assim. Certo? Pega uma. Uma sequinha gravatinha. Faz uma drobinha aqui. Faz uma dobrinha. Pra dar um charme, né? Pega esse lado aqui. Que vai ficar na. Encaixar na. No corpinho. E dá uma achatadinha. Pra esse lado. E a outra consequentemente. Pro outro lado. Certo? E põe pra dar uma boa ressecada também. Vamos fazer o bracinho. O bracinho são. Três gramas. Solva. Faz a bolinha. E. Coloca na mesa. E gira. Gira. Deixando sempre uma pontinha mais gordinha. Tá? Ó. Tá vendo? Pega essa pontinha aqui. E. Achata. Achata muito não. Pra deixar um pouquinho gordinha. Tá vendo? Ó. Achatou. Alisou. Dá uma puxadinha pra frente. Vem aqui. E. Tira um dedinho. Certo? Alisa. Pra tirar a digital. Tá? 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 E devolvo o dedinho. Ele vai ficar assim. Ok? Reserva. Agora nós vamos pra asinha. Asinha. A asinha. São cinco gramas. De massa. Ó. Faz uma bolinha. Sova. Faz uma bolinha. Faz uma coxinha. Um pouquinho mais alongada. Tá vendo? E. Achata na mesa. Ó. Tá bom? Ficou um asinha. Certo? Mas o que que falta? A gente já fez as perninhas. Deixa eu ver se essa aqui. Fez as perninhas. Fez o corpinho. Os bracinhos. A cabecinha. Eu tenho que cobrir essa cabecinha. Tá? Até que eu colhi esse narizinho agora. Vamos ver se não vai dar ruim. Como que eu vou cobrir essa cabecinha? Eu vou sovar uma massa preta. Tá? Tá? Eita. Fiz lambança aí. Tem demais. Ajeitada. Nossa senhora. Passar no corpo já que é dilatante, né? Pra ficar cheiroso. Hihihi. Vamos lá. Hum. Celosa. Vamos abrir essa massa. Pra cobrir aquela cabecinha. Eu tô achando que essa massa é pouca. Vou pegar... Um cortador de coração. Deixa eu ver mais ou menos aqui. É. E eu vou tirar... O cortador de coração que eu tô usando, gente. Deixa eu ver aqui que eu somei. Tá escrito 3,5. Eu acho. 3 de um lado e 5 de um lado. Tá escrito 3,5. Vou passar um cadinho de... Água. Aqui na cabecinha. Aqui na cabecinha, que a minha já tá bem ressecadinha. Vou acertar essas rebarbazinhas aqui. Tá vendo? Botei o cortador de coração. Cortei aqui com o cortador 3,5. E vou... E vou... Colocar na cabecinha. Como? Assim, ó. Vou centralizar aqui na direção do narizinho, da testinha, né? Ó. Tá mais pra cima um bocadinho. E vou... Tá vendo? E vou puxar isso pra trás e fechar. Certo? Oi. Deixa eu fechar isso aqui agora, galera. Aguenta aí. E puxar isso aqui. Puxar pra trás. Deixa eu botar... Só faltou um pedacinho aqui. E a gente emenda. Ai, gente. Tá trovejando de novo. Ontem caiu um pé d'água aqui. Só Jesus. Muita água ontem. Nossa senhora. Eita. Tô caindo hoje. Hum, hum, hum. Deixa eu bem lisinho. Hum, hum, hum. Ah, fala sério. Ah, tá solto. Tô aqui. Hum, hum, hum. Geralmente, eu não costumo cobrir aqui embaixo não, tá? Mas se vocês quiserem cobrir... Ó. Viu? Deixa eu só botar mais um pedacinho aqui. Pra fechar retinho. Porque ficou faltando um pedacinho. Aê. Pronto. Essa joaninha vai ficar muito linda. O que você tá agarrando aqui? Vou mudar o contonete. Um pouquinho de água. Pra tirar isso aqui. Um sujinho que ficou aqui. Ó. Tá vendo? Três ficou assim. Ó. Viu? Agora, eu vou fazer um furinho. Deixa eu pegar um... Ai! Furei meu dedo. E vou furar aqui com agulha. Mais ou menos aqui. Do outro lado. Deixa eu ver aqui. Certinho. Aqui. É. O outro lado aqui. Pra eu pôr as anteninhas. Entendeu? Ó. Ela tá assim. Eu vou deixar o furinho pronto ali. Que eu depois eu tenho que pôr as anteninhas. E vou... Pintar esse roxinho. Eita. Vou pegar a tinta. Tinta preta. Hum. Cadê meu pincel daqui? Cadê a água? Cadê a água, não? Botar um pouquinho de água aqui no cantinho. Pra poder essa... Essa coisa... Puxa... É... Correr melhor, né? Um pouquinho já de... De água na tinta. Se é tinta PVA, tá, gente? Pra poder correr melhor. E vou tirar o... Puxar o cíliozinho aqui. Viu? Viu? Fazer a sobrancelha. Só um risquinho. Ó. Só um risquinho. Bonitinha, né? Bom. Agora eu vou passar um... Um brush. Pra dar um... Um tom rosadinho, rostinho dela. Eita. Ai. Fechar, não? Ai, fechou. Vamos pegar o giz pastel. Guardar essa agulha antes que eu... Perca. Tá sujo aqui, ó. Vou botar a linha até aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Galera, só um minutinho que eu fiz lambança aqui. Eita, trovejando. Ninguém merece. Cadê o... Cadê o pincel? Vou repintar o zói. Pintar o zói. Vou pintar o rostinho. Um pouquinho coral, uma laranja. Um pouquinho rosinha. E vou pintar o rostinho aqui, ó. Passar no rostinho dela pra dar um... Uma corzinha. Ó. Tá vendo? Vou... Reservar. Agora, nós vamos montar o nosso bonequinho, enquanto essa cabecinha seca. A nossa joaninha. Deixa eu tirar só essa bagunça daqui. Antes que eu faça mais bagunça ainda. Então, eu tenho... O corpinho... Com os dois... Buraquinho que eu deixei aqui, tá vendo? Corpinho. As duas perninhas. Os dois bracinhos. O bracinho, como eu já dei... Botei pra dar uma ressecada, eu já dei uma... Tipo, um movimento nele, tá? Mas é a mesma coisa. Mesma medida, só fiz... Dei um movimentinho, porque esse aqui eu tô querendo botar no rostinho dela, tá? Então, vamos lá. E as duas asinhas. Tá envergando as asinhas, já. Então, esse cara que tá ficando ali. Bom? Então, vamos montar. Vou virar pra mim só um manchinho. Pra mim saber onde eu vou colar. Cola. Cadê a cola? Vamos começar pelas perninhas. Não passa muita cola, não, porque senão escorrega, viu, gente? Se mesmo, acho que eu falo. Mas falo tudo de... Passo mesmo, já entendi. Ó. Ah, meninas. Deixa eu fazer a sandalinha delas primeiro. Senão, depois de colar aqui, vai ser um opaco. Pra virar. Tá bom? Então, vamos lá. Cadê o cortador? Oval? Não, o redondinho. Cadê? 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 Aqui. O que eu preciso desse cortadorzinho aqui? Ó, vou fazer a sandalinha primeiro, tá? Antes de montar. Vamos lá. Pego o cortador número 12. Tiro duas... Duas bolinhas assim, dois circulozinhos. Pego... Passo aqui colinha no pezinho. E colo aqui. Vendo? Vou fazer a solinha da sandalinha. Faço a mesma coisa no outro pezinho. Nossa, passei na roupa, né, gente? Que vergonha. Aí... Estico essa massa novamente. Venho com a reguinha. E corto uma tirinha da largura que eu quero botar em cima. Tá vendo? Pego um cotonete. Coloco. Molho na água. E faço aqui assim, ó. Pra não passar cola e fazer lambança. Que eu tenho mania de passar cola demais. Aí, depois já viu, né? Fica tudo grudando e brilhante. Cadê eu pensar? Aqui. Vem aqui na junção e emendo. Ok? Essa é a nossa sandalinha. Tá bom? Simples, né? Vou com o outro... No outro pezinho... Faço a mesma coisa. Você pode fazer essa sandalinha assim. Pode fazer ela cruzadinha. Tá? Vem aqui, puxo. E emendo novamente. Faço uma aguinha aqui. Ó. Ok? Agora sim, nós podemos colar no corpinho. Porque senão ia ficar difícil de manusear, né? Então, vamos lá. Ô, ô. Tão ouvindo? Ai, Jesus. Eu não tenho medo de chuva, não. Só não gosto de relâmpago. Passei um aperto ontem, galera. Quando eu saí do trabalho. Cheguei em casa igual um pinto. Um pinto gordo, mas um pinto. Ai. Fiquei com toda manhada. E bota a outra perninha. Ô, o motor ficou no bonito, ela, hein? Pernoca, gorducha. Igual eu. Ó. Pernocão. Tô com a mão suja. Vou fazer lambança. Tô até vendo. Tô com a mão suja de preto. Vou fazer M. Pronto. Agora, nós vamos pôr o bracinho. E as asinhas e a cabecinha. O bracinho. Esse daqui. Ai, sai mosquito. Esse aqui eu vou colocar do lado direito. Assim. Com a mãozinha na perna. Tá? Ó. Tá vendo? Esse aqui eu tenho que botar a cabecinha. Por causa da... Que eu vou botar ele com a mãozinha no queixo. Ai, ai. Cadê a cabecinha? Vou trocar aqui. Tirar esse... Palito. E colocar um arame galvanizado. Colocar aqui. Sai. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. E um pouquinho aqui. Eita. É um pouquinho mesmo, coração. Ops. Cadê? Ai. Caixa. Ai. Pronto. Vou fazer um furo. Um boiaco. Porque essa massinha já tá bem... Fortinha. Ó. Oi. Que bonitinha. Oi. Que cabecinha de lado. E eu vou colocar aqui... Esse bracinho. Aqui. E a mãozinha na boca. Ai. Que fofo. Peraí que eu vou mostrar a vocês. Ó. Tá vendo? Bonitinho, né? E vou pôr as duas asinhas. A asinha. Eu sei que ela vai ficar pendendo... Ui. Pendendo aqui. Eu vou colocar... Colar ela com... Com cola instantânea. Tá bom? Essa cola não vai secar. Sai, mosquete. Ó. Essa daqui vem pra cá. Dá uma seguradinha. Ó. Que bonitinho, gente. Coisa fofa. As anteninhas... Tem duas anteninhas prontas aqui. Tá vendo? Ó. É aquele aramezinho de meia de seda... Com uma bolinha vermelha na ponta. Vou ver se eu consigo encaixar ele aqui. Se eu botar a sacola branca... Vai ficar brilhando esse carambolo aqui. Fiz um furinho aqui. Vamos ver se fica. Ai, ficou. Sai, mosca. Certo, biscoito? Ficou bonitinho? Agora... Eu tinha que fazer um lacinho... Uma florzinha... Que eu esqueci. Esqueci. Uma florzinha... Vermelha... Pra pôr aqui... Na cabecinha dela. Mas eu não tenho... Deixa eu ver se tem algum... Moldezinho pequenininho aqui, gente. Só um minutinho. Um moldezinho pra... De flor... De florzinha. Pra eu fazer uma florzinha bonitinha. Pra colocar aqui. Ai, eu não tenho. Acho que eu vou colocar ela de lacinho. Vou colocar ela de lacinho. Dói lacinho. Vamos lá. Hum... 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 Tá começando a chover. Ó... Peguei um molde de lacinho... Que tem trocentos milhões aí na internet. Duzentas mil pessoas fazem molde de lacinho. Apesar de que esse aqui eu ganhei de uma pessoa muito especial. Não, homem não, tá, meninas? Amiga. Boba eu, né? Gente, o lacinho sai perfeitinho. Show de volta. Ó. Gente, tá tocando despacito no vizinho. Aguenta que eu não vou ter que cantar isso também. Só foi eu falar tiraram. Eu tava tão bem aqui ouvindo despacito. Ó. Vamos pôr o lacinho na minha joaninha. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E vou... E aí, a chuva chegou. E eu vou pôr o lacinho aqui. Ó, meu Deus! Que coisa mais bonitinha! Oi? 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 Como é que tá bonitinho? Não tá bonitinho? Então. Vocês tão vendo que ela tá querendo tombar, né? É porque tá com a cabeça pesada e o corpinho mole. Vou pôr aqui pra escorar. Vou pôr aqui pra escorar. Pera aí. Aí, fica aí. Aí. Deixa eu guardar essa aqui. Aqui você... Eu não fiz florzinha, né? Nem tenho nenhuma pronta. Aqui você enfeita do jeito que você quiser. Nesse daqui, ó. Eu fiz umas florzinhas de molde. Mas eu não sei onde tá esse molde. Se não, eu tirava no molde agora pra vocês. Tem que procurar. Fiz umas florzinhas no molde e coloquei... Tá vendo? Umas... Umas pérolasinha dentro. Tá? Aí, aqui, você vai... Deixa eu pegar o outro vidro. Ó. Vai colocar ele aqui em cima. E vai colocar... Deixa eu levar. Vou tirar do vidro, que senão vocês não vão conseguir ver. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E vão colar ela na... Na base. Aí, aqui, ó. Pra ela não ficar caindo, eu vou escorar ela aqui com coisas. Mas, primeiro, eu vou passar cola. Primeiro, eu vou passar bastante cola nela aqui, no bombonzinho. Mais pelninha. Tá? Ó. Cola branca mesmo. Biscoito com biscuit e cola branca. Ó. Deixa eu virar pra mim, senão vai ficar torto. Ó. Segurar um cadinho. Aí, tá vendo aqui, ó? Os palitos até sujinhos. Eu vou virar ele, vou botar ele aqui atrás, ó. Pra escorar. Pra ela não tombar. Tá vendo? E ficou assim. Não esquece, meninas. Pega uma tag. Bota aqui. Escreve. Faz aqui. Deixa eu pegar o outro. Faz de conta que eu fiz agora isso aqui, ó. Faz uma tagzinha. Escreve bala. Escreve o que vocês quiserem, tá? Eu botei bala porque eu botei uma joelhinha, outra eu botei uma abelhinha. E eu gostei mais de botar bala. Porque eu já tinha feito uns potinhos de caldo, então eu quis botar bala. Pega uma tag. Tem um monte de cortador de tag modelos assim, e trocentos mil na internet. Pega uma tag do seu gosto. Faz uma texturazinha. Coloca aqui. Eu coloquei com cola de lantejoula, tá? Aí depois que você cola, passa um cotonetezinho com água aqui, pra sair aquela manchinha da cola. Cola um botãozinho, ou uma florzinha mesmo. E depois você vem e cola, coloca a sua... Deixa eu levantar aqui um bocadinho. Aí, ó. Tá vendo? E cola aqui pra ficar lindinho assim. Não ficou muito lindinho, tá? Aí depois você faz as bolinhas aqui. É porque tá molhada, senão faz as bolinhas aqui de preto na asinha da joaninha. Tá? Dá uns... Deixa eu botar aqui. Pegar um. Cadê? Some tudo na hora que a gente quer, Jesus. Quer de quê? Opa, perdão. Aqui. Esse aqui é muito pequeno. Precisa de um maior. Hum, achei. Deixa eu pintar o... Passar aqui no rostinho dela. Opa, o negócio tá caindo aqui. Deixa eu passar aqui. Tinta PVA branca. Faz um brilhinho. Pontinho de luz aqui na... No rostinho dela. E pode fazer uma gracinha, tipo... Ó, fiz um pontinho de luz no rostinho. Tá vendo? Ó. E pode fazer uma gracinha com o branco aqui em cima, ó. Três bolinhas juntos. Tá vendo? Ó. Pode fazer aqui no peitinho. Na altura do coração. Tá vendo? Ó. E com o preto... Nós fazemos a... As bolinhas. Nossa, eu vou fazer só na frente, que se eu começar a movimentar, ela vai... Aí, já fiz lambança, tá vendo? Ó. 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 Viu como é que ficou lindinho? Lindinha, fácil de fazer, vendável, bem vendável, gente. Pensa. Você comprar e dar de presente pra uma pessoa bem querida e outra coisa, de preferência. Enche de bala, que fica mais bonito, tá? Ó. Bota umas balinhas vermelhinhas, coloridas. Opa, tá tudo torto, Glória. Tá doido. Aí. Ó. Que coisa mais linda. Não esquece de colocar... É porque isso aqui não vai combinar aqui. Mas não esquece de colocar umas florzinhas aqui, viu? Umas florzinhas... Umas margaridinhas. Eu já tô de margarida também, nem sei onde tá, gente. Eu não me programei pra fazer essa parte de baixo. Então, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Simples. Meio bagunçado. Mas eu acho que deu pra todo mundo entender, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o... Um likezinho lá pra me ajudar. Beijo grande pra todos vocês. Ah, cadê a abelhinha? Ó, ó. A abelhinha, abelhinha. Zzzzzz. A abelhinha. A abelhinha tá aqui. Ó. Olha como é que ela diminui, gente. Vai encolher bastante, né? Então, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Ah! Não esquece de... Dar um likezinho lá, viu? Beijo, onda.